Que nova inocente ainda brinca de boneca Que nova inocente ainda brinca com as colegas É o pique, ó Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Que nova inocente ainda brinca de boneca Que nova inocente ainda brinca com as colegas É o pique, ó Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas É o canal do Funk Oficial, mané! Respeita vagabundo! Respeita vagabundo!